Obrigado a todos os pacientes presentes. A próxima apresentação, depois a minha, também vai ser excelente, a do Janone, retribuir, por favor. Eu aproveito de ser breve, talvez nem vai gastar os 30 minutos. O pessoal que ouviu falar que ia ter uma palestra de sindicato, fugiu metade, vocês viram, o pessoal fala de sindicato, já fica assim, me oreçado. Só que eu tenho aqui, eu creio que são empresários do setor de internet. E esse sindicato que nós estamos falando não é sindicato de trabalhadores, é sindicato das empresas de internet do Estado de São Paulo. Eu prometo, na parte mais chata, ser bem rápido. Esse é o endereço, nós estamos com uma sede própria ali na Roda Quitanda, no centro de São Paulo. Uma história rápida, de 1995 a 2003, as empresas e os empregados eram representados pelo CEPROSP e SINIPD. Muita gente balançou a cabeça, lembra que vocês se lidavam com esses sindicatos. Era um sindicato de processamento de dados. E nós não somos processamento de dados, nós somos empresas de internet. Depois eles vieram representando informática, TI. E, por fim, acabaram até representando um pouco da internet. Mas não tinha nada a ver com o nosso negócio. O nosso negócio é internet, não é mais informática, não é mais processamento de dados. Em 2004, o SINDIESP, que é o Sindicato dos Trabalhadores, não somos nós, estou só citando eles, conquistou a representação dos trabalhadores do nosso setor de internet e começou a realizar convenções coletivas de trabalho. A sigla CCT quer dizer Convenção Coletiva de Trabalho com o CEPROSP. Até aí não existimos ainda. Aí, em 2006, nascemos. dentro da Abranet, a Abranet, com os provedores associados, se uniu e começou a movimentação e fundamos o sindicato das empresas de internet de São Paulo, que é o CINESP. Aí, a partir do ano seguinte, 2007, SINDIESP, trabalhadores, CINESP, patronal, começaram a realizar convenções coletivas de trabalho. Essa é uma pequena história do que aconteceu. O que é o sindicato patronal? É o representante das empresas, o representante do patrão, entre aspas. que defende os interesses das empresas perante o mercado. O Ministério do Trabalho, muito tempo atrás, designou, existem sindicatos das categorias e a eles é dada a prerrogativa de negociar, para que não seja nada vindo de cima. Então, é um livro de negociação entre as partes, patrões e empregados através de seus sindicatos. Os sindicatos e empregados, o objetivo deles, o que é? Defender os interesses dos trabalhadores. Então, claro, eles, na medida do possível, eles tentam o maior percentual possível, o maior número de benefícios possível, e cabe ao sindicato patronal moderar isso daí. Nós não estamos aí para acharcar os trabalhadores, nem estamos aí para deixar tudo o que eles pedirem ser feito, senão o mercado, o nosso mercado, o nosso negócio, fica inviável. Então, tem que ter uma balança, tem que ter um meio termo nisso. O que é CCT, que a gente vai bastante falar? É as convenções coletivas de trabalho. Uma vez por ano, reúne-se as duas partes e negociam os termos que vai valer para o próximo ano. Quanto de percentual, quanto de percentuais de hora extra, de banco de horas, etc. O ACT já é uma coisa mais específica, as grandes empresas acabam fazendo, que é o acordo coletivo de trabalho. O que é o acordo coletivo? Quando uma empresa grande tem alguma particularidade e precisa negociar lá com os sindicatos trabalhadores, nós, sindicatos patronais, agenciamos. Nós cuidamos dessa negociação e há um acordo separado com aquela empresa, uma grande empresa do setor, por exemplo. Alguns casos, às vezes o IG, o Terra, precisa fazer algum acordo que vai fazer uma condição especial de trabalho em determinado momento. Então, esses são feitos acordos individuais, acordos coletivos de trabalho, mas individualmente pela empresa. O dissídio coletivo, como às vezes todo mundo fala, estamos em meios de dissídio. O dissídio, tecnicamente, é o nome dado à briga, ao não acordo, no caso da Convenção Coletiva de Trabalho. Quando não há um acordo entre as partes, isso gera um dissídio, vai para o Ministério do Trabalho, vai para uma Delegacia Regional do Trabalho, que vai julgar as partes. Graças a Deus, nosso sindicato nunca chegou a ir a dissídio. Nós sempre negociamos e conseguimos um bom termo de acordo com os sindicatos trabalhadores. E a dissídio é a pior coisa que tem. Câmara de Conciliação, composta também pelos dois sindicatos, patronal e empregados, quando as partes têm algum funcionário com alguma dúvida, algum problema no recebimento dele, na decisão de trabalho, em vez de ele ir para a Justiça, ele procura o sindicato de trabalhadores, que chama o sindicato patronal. Aí reúne-se em volta da mesa. O sindicato patronal, sindicato de trabalhadores, o trabalhador propriamente dito e seu advogado, e a empresa e seu advogado. E ali a gente faz uma Câmara de Conciliação, tenta conciliar o problema para que não vá a juízo. 99% dos casos nesses últimos anos foram resolvidos na mesa de conciliação. Nossa Câmara de Conciliação é muito ativa, é muito prestativa nesse serviço, e a gente não tem conseguido resolver tudo na mesa. Os funcionários saem contentes, porque resolvem rápido, em uma semana, não precisa esperar 5, 6, 10 anos, uma pendenga lá no Ministério do Trabalho. Aqui é coisa de legislação, o artigo 519 da CRT diz que o sindicato é conferido a uma associação de empresas de um mesmo setor, com a mesma finalidade, o direito sindical, o direito de representar uma coletividade, que, como é reconhecido, são só artigos que vocês podem consultar na CRT, todo mundo tem o poder do Google e da internet na mão, dois cliques, vocês podem ler mais sobre isso daí. Quais são as prerrogativas do sindicato? Isso eu acho interessante a gente comentar. Nós assumimos, essa diretoria que está hoje no sindicato, assumiu agora em março desse ano, e nós assumimos com o direito, a obrigação, o dever de fazer cumprir esse artigo 1513 da CRT. Além de celebrar a convenção de trabalho e de fazer o que está ali, nós estamos cumprindo o 1513 e o 1514. O 1514 são os deveres do sindicato, manter serviços de assistência jurídica. Hoje nós temos dois escritórios de advocacia contratados para defender, para orientar as empresas do setor. Se vocês, no setor da internet, precisarem de qualquer orientação trabalhista, de bom nível, consultem o sindicato. Esses escritórios que trabalham para nós são escritórios que, se fosse consultado e desenvolver para a sua empresa, vocês iam ver o quanto custa. São custos, ora, caríssimos. O sindicato paga isso hoje e mantém a disposição de vocês. promover a conciliação através do núcleo de conciliação, promover palestras, cursos. Desde março para cá, nós temos vários. Acho que no próximo deve ter. Esse é o artigo 8º. Vou mostrar mais para frente as palestras que nós já realizamos no sindicato. Inclusive, agora, dia 24 de outubro, temos uma sobre trabalho à distância. Uma coisa muito interessante. Tem muita empresa que gostaria de ter um ou outro funcionário, às vezes, trabalhando em casa, com mais liberdade. Nós vamos promover uma palestra que vai trazer uma advogada, a doutora Márcia, muito famosa no mercado, que vai falar os prós e contras que a gente tem que observar para colocar um trabalhador em home office, por exemplo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem determinou qual sindicato sua empresa deve enquadrar? Deve se enquadrar. Normalmente, as empresas abrem e deixam essa atribuição a cargo do seu contador. É o contador que decide. E o contador, às vezes, não conhece o CNESP, não conhece o sindicato de internet. O que vocês fazem? Internet. A internet é informática. Informática é CEPROSP. Põe a empresa no CEPROSP e no CEPROSP. Quando você vai ver a convenção coletiva de trabalho do CEPROSP, você vai ver que não tem as mesmas proteções, os mesmos benefícios que tem uma convenção do sindicato de internet. Ele não fala de banco de horas da maneira correta, não fala do banco de sobreaviso, que é uma coisa que nós usamos muito, que é o funcionário colocado à disposição fora da área de trabalho. Então, tudo de maneira legal é registrado na convenção coletiva. Se você está em um sindicato errado, você está seguindo uma convenção errada. É como muitos provedores do interior estão no sindicato do comércio, porque ele também tem uma lojinha. Mas, na verdade, a lei diz que a atividade preponderante é que determina qual sindicato você deve estar enquadrado. Então, observem isso. Chegando na empresa, observem o quinae da sua empresa se está registrado correto na Receita Federal. Isso dá direito a você participar dos programas de benefício, inclusive de redução de folha de pagamento agora. Vocês têm ouvido falar disso. O correto enquadramento da empresa no quinae, na inscrição municipal e no enquadramento sindical, muda, muitas vezes, até os custos que você tem na empresa. Então, é importante dar uma olhadinha no que o contador está fazendo. Então, desde 1995 a 2003, é que eu já estou voltando para trás. Não, é assim mesmo. Então, desde 2006, o sindicato representa a categoria e foi criado, principalmente, por empresas do setor. Ele não foi criado por profissionais sindicalistas. Eu não sou um profissional de sindicato. Eu tenho uma empresa de internet, eu tenho um provedor de internet desde 1995, 1996, atuando lá na cidade de Diadema, no grande ABC de São Paulo. Eu sou o presidente do sindicato hoje e sou representante de uma pequena empresa, de uma média empresa. Essa é a nossa carta sindical. É o documento que deu a autorização para o sindicato funcionar. E, principalmente, as cláusulas daquelas Convenções Coletivas de Trabalho, o acordo entre os dois sindicatos, regem os pisos salariais, o sobreaviso e o banco de horas, que são diferentes de outras convenções, de outras categorias, como o caso de informática. Ela é debatida anualmente e, posso garantir para vocês, ela foi redigida por empresas do setor. Empresas pequenas, empresas médias e empresas grandes. A minha empresa é uma empresa pequena e eu sou o presidente. A vice-presidente do sindicato é a Tânia, está no folheto que vocês devem ter recebido aí, a Tânia Ludovico, que é diretora global de RH do Terra. Ela cuida só de nove países. É uma pessoa muito importante em ter do lado, porque o conhecimento que ela transmite, que ela ajuda no sindicato é fantástico. E tem empresas pequenas também. Temos aí o DirectWeb, a Criari, que está por aqui, inclusive o Armando e o Fábio fazem parte do sindicato. Temos o IG, temos o UOL. Então, tem pequenas, médias. Tem empresa do interior, tem uma empresa americana, que é diretora lá do sindicato também. Então, essa composição de pequenas e grandes, de interior e capital, na hora de discutir algumas clausas com outros sindicatos, fica muito mais representando toda a categoria. Sobre a contribuição sindical, também é só uma informação. Ela está prevista nos artigos 578 e 591 da CLT. Eu aprendi a falar muito de lei e de artigo, porque eu trabalho no sindicato, mas eu não sou advogado, eu sou empresário como vocês. E ela é uma natureza tributária, ou seja, vocês são obrigados, nós somos obrigados, todos a recolher uma contribuição sindical. Os trabalhadores, em março, um dia do salário, todos recolhem. É compulsivo isso aí, é compulsório. Vocês têm desconto do salário, recolhem ao sindicato da categoria deles. E as empresas pagam dia 31 de janeiro. Isso é lei também, esses dois artigos determinam isso. É recolhido, de acordo com o capital social, um valor para o seu sindicato. Nós estamos falando de coisa pequena. Para você ter uma ideia, a contribuição nossa parte de 91 reais. Uma empresa que tem um capital social de 200 mil reais, dá 500 reais por ano, não é por mês. Uma vez por ano você recolhe isso. E para onde vai esse dinheiro? Desse total que você paga, não fica tudo para o sindicato. A lei determina que 5% vai para a confederação. No nosso caso, a confederação é a CNS, Confederação Nacional de Serviços. 15% vai para a federação. No nosso caso, é a FESESP, Federação de Serviços do Estado de São Paulo. 60% daquele valor, dos 90 reais ou dos 500, como queiram, é esse que fica para o sindicato poder manter a sua sede e essa estrutura jurídica e tudo mais. E 20% vai para uma conta especial do emprego e salário lá em Brasília, no Ministério do Trabalho, que é quem ampara o trabalhador, o fundo ampara o trabalhador, o seguro-desemprego e coisa e tal. No caso dos trabalhadores, a distribuição é um pouquinho diferente. 5% da confederação, 10% de uma central sindical, a tal CUT, CGT e etc. 15% para a federação deles, 60% fica para o sindicato e 10% só para a conta especial do trabalho-emprego. A empresa contribui mais para essa conta do que o próprio empregado. As outras contribuições que os sindicatos cobram são opcionais, são facultativas. Então, não é obrigado a pagar. A associativa e a confederativa. Aquela empresa que quer fazer parte da administração do sindicato, aí paga essas duas contribuições. Então, se um dia vocês quiserem se envolver mais com o sindicato, participar mais do sindicato, procurem, se associem, comecem a participar das reuniões, das assembleias, e um dia serão presidente, o diretor de uma mesa de negociação, o diretor do sindicato, trabalhe um pouco pela sua categoria. Elas possibilitam a gente proporcionar aquela assessoria jurídica que eu falei para vocês, palestras e cursos, estudos econômicos financeiros, manter a sede. Essas são os eventos que nós realizamos, começo do ano, desde março para cá. FAP, que é o fator de acidente acidentar de prevenção, que é aquele percentual que vocês pagam na guia de INSS, que pode variar de 0,5% a 3%. É uma diferença grande. 3% sobre a folha ou 0,5% sobre a folha. Então, precisa entender como isso funciona, como você pode recorrer, às vezes, a algum aumento que o INSS te promova. Nós fizemos uma palestra muito interessante sobre esse assunto. Lei de cotas, menor aprendiz IPCD. Muita gente aqui, empresa pequena, fala, eu não estou enquadrado nisso. Acima de 20 funcionários, você tem que começar a pensar nisso. Porque é 5% a cota. 5% de 20 funcionários é 1. Já precisaria ter um menor aprendiz, pelo menos, na empresa. Tem que excluir alguns cargos, mas nós fizemos uma palestra muito legal que orientou bem sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, escrevam para o sindicato, que a gente manda a palestra ou manda a orientação para vocês. Passei. O E-Social, que vai entrar em vigor agora no ano que vem, em 2015, os seus contadores devem estar já se preparando para essas informações. PLR, Participação, Lucros e Resultados. Se preparem para isso. O próprio CEPROSP e CINIPD já foi, esse ano, suscitado em decídio a fazer PLR para todas as empresas, não importa o tamanho. Um, dez, cem ou mil funcionários. Tem que ter o PLR implantado. Nossa convenção ainda determina que é acima de cem pessoas só, cem funcionários. Esse mês aqui, na revista da Branete, que vocês vão pegar lá no stand, saiu publicado um artigo muito legal da doutora Raíssa, que é justamente a pessoa que dá assessor de jurídica para nós. São três, quatro páginas aqui sobre PLR. Uma coisa muito prática, muito didática, que dá para a gente entender como funciona. PLR não é custo da empresa. Se a gente souber aplicar ele direitinho, ele é um benefício muito interessante para a gente reter talentos, fidelizar funcionários, que hoje em dia eles pulam de emprego, se tiver 500 reais a mais de salário, eles estão pulando. Então, isso aqui está fazendo diferença para reter talentos. E faz diferença também na produtividade da empresa. Nós fizemos uma palestra com o doutor Matheus Oliveira, um cara entendidíssimo do assunto, ele tem uma consultoria chamada RH Plus, consultoria de liderança, cobra caríssima uma consultoria dessa, ele veio lá dar uma palestra para nós, muito produtiva. As palestras que o sindicato oferece, todas gratuitas, ninguém paga um centavo por isso. Isso já está pago lá naquela contribuição sindical que você paga no começo do ano, aqueles 90 reais. É papel do sindicato, é dever do sindicato fazer isso daí. Cargos e salários foi a última agora, e a próxima, trabalho de instância, que vai acontecer de 24 de outubro. Se você estiver interessado, acesse o site do CNESP, pegue o telefone, liga lá, faça a inscrição. Não se paga nada para participar desses eventos no sindicato. Eu queria comentar, só finalizando agora, já estou bem no finzinho, que o movimento sindical brasileiro, e aí eu falo principalmente dos trabalhadores, tem grande influência no governo atual. Alguém discorda de mim? Os cargos de destaque, 90% dos cargos de destaque no governo têm ou tiveram algum vínculo com o CUT, com outros sindicatos. Mais de 2 mil cargos no governo Lula e Dilma são compostos de sindicalistas. 67% dos sindicalistas hoje ocupam fundos de pensões estatais, PREV, FUNCEF, PETERS. Todo dia isso aí está nas matérias, está no jornal, está nas revistas. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, e o empresário, o que fez nesses 20 anos? Vocês já ouviram falar dos sindicatos empregados? Acho que a primeira vez que vocês estão ouvindo falar disso. O que nós fizemos nesses 20 anos? Eu não falo vocês, falo nós, porque eu também acabei deixando passar e a gente deixou de participar, deixou de querer entender como funcionava, e o que aconteceu nesses últimos 20 anos. Não temos força nenhuma no Congresso, nós estamos muito ligados à competição, à concorrência, isso dificulta a união, estamos olhando, eu costumo falar às vezes, estamos sempre olhando para o comigo e para o nosso negócio, e não olhamos à frente, não olhamos o mercado, não olhamos o nosso setor. Alguém conhece alguma dessas pessoas? de onde eles vieram, aonde eles chegaram? Todos saíram de sindicatos, olha só, todos tiveram um pé lá dentro do sindicato, e nesses 20 anos, o que nós fizemos? Nada, nos deixamos acontecer. Não estou fazendo propaganda PSDB, PT, eleição, está para acontecer uma eleição agora, não sei o que vai acontecer, mas esquece a eleição, não vai ter eleição. De onde eles vieram? Todos eles vieram do sindicato. Os trabalhadores se uniram, se fortaleceram, elegeram, trabalharam, e nós não fizemos nada, nós deixamos acontecer, estamos só reclamando. Quando une um grupo de empresários para falar de imposto, é uma baita reclamação. Mas a gente sai na rua com faixa, a gente interdita a paulista. Se a gente for fazer um dia uma passeata na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, ela se dispersa no primeiro botequinho, no primeiro barzinho, happy hour, todo mundo sentado, tomando uísque, batendo papo, nem a calçada, nem a calçada a gente vai atrapalhar, nem os pedestres a gente atrapalha. Isso fica só como uma reflexão para todos nós. Hoje a gente vive um momento em que o governo é o sindicato. Então, eu não estou aqui, todos os cargos do nosso sindicato patronal não são remunerados, nem um centavo, nem o estacionamento que a gente gasta para chegar lá é reembolsado. Dinheiro das empresas e é investido nas palestras, na estrutura, em assessoria jurídica. E nenhum membro do sindicato, desse sindicato, desde 2006, nem da gestão anterior, nunca ganhou um centavo de salário nem remuneração. Estou falando dos trabalhadores, que é bem diferente. O nosso patronal não tem. Então, se vocês quiserem vir trabalhar, participar das reuniões, participar das assembleias, venham. Não vão ganhar um centavo, mas vão ajudar a tomar alguma decisão, tomar alguma atitude para a gente tentar mudar isso daí que está aí. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.